Música A um sonho que me lembrarás Dizendo os teus sonhos também, Senhor Deus Vou te motivar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Há um lugar pra chegar Num bar de ribeirão preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe acorria roto no alto meio da granfinagem Os meus vão te motivar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir Quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Vou te levar, te conduzir Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir Vou te levar, te conduzir Ao teu lado Ao teu lado Ao teu lado Ao teu lado Ao teu lado